Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Betinho Pitaias Eu sou Gilberto de Oliveira, falo aqui da cidade Vermelho Novo, Minas Gerais Hoje a gente vai estar dando algumas dicas para vocês aí de qual a melhor forma de estar fazendo as suas mudas Arrumando as mudas de pitaias para o prantio Isso aqui é um cladoide da variedade Assunta 5 E muitos se perguntam o tamanho da muda O tamanho da muda não é tão importante Você pode estar prantando a muda desse tamanho, ela deve ter mais ou menos uns 60 centímetros Ou também você está vindo aqui e fazendo duas mudas com esse cladoide Geralmente as mudas que a gente comercializa vão assim, mais ou menos com 35, 40 centímetros Muitas pessoas fazem o seguinte, eles cortam a muda aqui no cabinho e prantam Eu antigamente também fazia isso gente, mas não é o mais certo O certo é mesmo cortando no cabinho, você vir cá e fazer um apontamento nesse cabinho Tirando um pouco dessa massa aqui e deixando esse cabinho exposto Depois no vídeo a gente vai estar mostrando porque de fazer isso As mudas gente, quando você for preparar uma muda aí Para você vender ou doar ou fazer uma troca com alguém É sempre interessante você escrever a variedade nas costas da pitai aqui Já com a seta indicando o lado que vai no chão Para a pessoa não fazer a confusão Geralmente né, não é uma regra A pitai tem três lados E o lado que se planta na madeira né, é um lado reto Então é interessante você escrever aqui ó Para a pessoa já saber o lado que vai na madeira E deixar esse apontamento aqui também para ficar bem nítido né Uma seta aqui indicando o lado que vai ao chão Essa outra muda gente, que a gente corta no meio Isso aqui também é uma muda, é uma excelente muda Desde que esteja madura né Aí o que você vai ter que fazer? Para você aproveitar essa muda e ela ficar uma muda boa Você vai fazer um apontamento nela Sempre aqui ó, na diagonal ó Sempre na diagonal gente ó E ele em par também Isso aqui gente ó, é uma excelente muda Feito esse processo aqui gente né Tanto do pé da muda quanto do meio da muda O mínimo que você tem que esperar aí é de 15 dias Para esse corte aqui cicatrizar O que acontece é que muita gente perde né As suas mudas aí é por conta disso Por é... Por é... vamos dizer assim né Por a pessoa ser impaciente Não espera né Esse corte aqui ó, cicatrizar Aí aqui fica sendo porta de entrada para fungos Aí a muda começa a espudecer, amarelar Então você tem que esperar aí no mínimo 15 dias O bom seria até mais É antigamente gente, eu plantava né As mudas a gente até cortou umas aqui Deixou para mostrar no vídeo ó Desse jeito aqui ó Só cortava ela lá no pezinho né E não fazia esse apontamento aqui não E plantava assim Ah Gilberto, mas eu plantei e deu certo Dá certo sim, como vocês podem ver ó Enraizou Mas o que acontece gente? Ela dá poucas raízes Essa muda aqui gente, a gente deixou até fora da terra né Só para mostrar para vocês ó Ela dá poucas raízes Quando você faz esse apontamento aqui ó Sai mais raízes Eu vou até mostrar para vocês Quem já acompanha meu canal aí Sabe né que eu passei por um momento aí complicado aí Com a saúde da minha mãe Então eu acabei deixando umas mudas dentro da caixa aqui ó Olha aqui para vocês verem ó Eu só deixei dentro da caixa Como vocês podem ver Ela enraizou até no papelão Pedi a minha esposa para focar bem aí ó Isso aqui gente são a Isso aqui seriam essas mudas aqui ó Que são as sobras né Que a gente vende para o nosso cliente E as sobras aí a gente deixa para a gente estar plantando Para a gente aqui Ainda mais quando é uma variedade um pouco mais rara né Que a gente tem poucas mudas Então a gente vende né A maioria das nossas mudas assim E as que não dão o tamanho exato A gente vai e deixa aqui para a gente estar replantando nossa propriedade Eu vou tirar aqui para vocês verem como está com raízes ó Isso aqui gente deve ter mais ou menos uns dois meses né Foi no período aí que eu estava mexendo aí com a saúde da minha mãe Que ela ficou internada aí na UTI né Falando nisso gente a minha mãe veio a falecer tem quase um mês né Eu agradeço a todos vocês aí que oraram aí pela saúde da minha mãe aí E tudo né Só tenho a agradecer a vocês Mas infelizmente aí ela não suportou aí A bactéria que ela tinha pegado aí no coração E infelizmente a gente acabou perdendo ela aí Mas eu agradeço a todos vocês que oraram aí para a saúde dela Foi muito importante aí Isso foi de muito grande ajuda Aí mostrando para vocês aqui gente ó Olha esse sistema de enraizamento aqui ó Olha que espetáculo Essas mudas aqui foram cortadas no mesmo dia ó Essas daqui não deu nem tempo né De eu preparar ela no dia para o cliente que eu saia na correria Mas essas daqui foram as sobras Como vocês podem ver ó Foram cortadas aí no meio né Foram feitos apontamentos Como eu disse para vocês Em diagonal ó Os cortes cicatrizaram né Não tem nada de errado aí ó E como vocês podem ver ó Olha o sistema radicular disso aqui como é que está Sem contato com a terra Sem contato com nada Simplesmente aqui né Cortadas Olha como é que elas enraizaram Então é muito importante esse apontamento gente Antigamente eu também era contra esse apontamento Mas depois que a gente vai A gente vai aprendendo né Olha para vocês verem esse aqui ó O enraizamento dessa muda de pitaia Olha que espetáculo mesmo Sem contato com água Sem contato com terra Sem nada É uma outra coisa né Que muitas pessoas aí inscritas no nosso canal Nos perguntam É qual o melhor jeito de enraizar as pitaia né Quando a sua muda chega na sua casa aí e tal Como é que é o melhor jeito de enraizar a pitaia Tem gente que enraiza em água Tem gente que se enraiza na areia Eu particularmente enraizo ela aqui Quando eu coloco para enraizar Numa terra bem cercada Mas qualquer um desses três jeitos gente Vai dar certo Como vocês podem ver Aqui não tinha contato em nada E enraizou O importante É o período né De seca A espera aí da muda aí Que você tem que esperar esse corte cicatrizar E ser umas mudas aí né De boa qualidade Umas mudas sadias Que ela vai enraizar muito rápido Se você É Prantar Antes desse tempo de seca Aí sim Aí vai começar a te dar problema Mas se você respeitar esse período aí De seca aí ó É Não vai ter problema nenhum E Mas a muda vai murchar A Gilberto Não sei o que Não tem problema gente Ó Ela vai dar uma murchada Tá um pouco murcha Mas assim que você colocar ela em contato com a terra Ela vai hidratar Vai engordar E vai brotar É meu Muito obrigado a todos vocês aí Que são inscritos em meu canal aí Pela ajuda que vocês têm dado a gente aí né Eu peço desculpa aí gente Que Eu fiquei uns dois meses aí Meio ausente aí As pessoas mandavam mensagem Algumas mensagens Eu acredito que eu nem respondi Então Quem mandou mensagem pra mim E eu não respondi Se puder tornar Mandar de novo Eu agradeço Porque foram muitas mensagens Foi dois meses aqui Bem Bem complicado Então algumas realmente Eu não Não dei conta de responder Não foi por Descaso Não foi por conta de nada disso não Gente Quem me conhece aí Sabe que Assim que possível Eu tento responder todas as mensagens É Só que eu tenho muito trabalho aqui né gente Então é Durante o dia a gente fica trabalhando E eu respondo as mensagens Mais na parte da manhã E na parte da noite Mas sempre que possível Eu estou respondendo Gosto de fazer aí O que eu posso aí Pra estar ajudando as pessoas Quem eu não consegui responder Principalmente no mês de janeiro Hoje a gente já está no mês de março né Principalmente no mês de janeiro Que foi o mês mais conturbado Pra mim aqui Se puder me mandar mensagem de novo A gente está aí Pra tentar responder Tentar ajudar E desculpa aí né Por eu não ter respondido Mas meu telefone Não é muito bom de memória Então minha esposa Tem que ficar pagando mensagem De vez em quando Pra poder estar mexendo aí No canal do youtube E tal Então foi por conta disso Um abraço a todos vocês E mais uma vez aí Muito obrigado a vocês Que oraram aí Pela saúde da Da minha mãe aí Que deu nós um Um apoio aí Esse período Foi muito importante Contar aí com a ajuda De vocês Com a ajuda Dos meus amigos aí Do meu amigo Roberto Do meu amigo Wilton Do meu amigo Jeremias De todos os amigos Que me ajudaram aí Nesse momento difícil Muito obrigado a todos vocês E fiquem com Deus Que Deus continue abençoando Todos vocês